Manifestações que ocorreram em todo o Brasil nos últimos períodos de governança. Nada adiantou. E agora eu vou falar o porquê que nada adiantou. Na Constituição do Japão, entre outras, está escrito e está bem claro que os parlamentares têm o poder de decidir pelo povo, mas o povo manda nesses parlamentares. Entendem? Os parlamentares criam as regras para o povo, mas o povo que manda nos parlamentares. Ou seja, há democracia de verdade. E isso na Constituição brasileira não tem. Ou seja, quando aconteciam as manifestações, os parlamentares, os políticos, olhavam um para os outros e diziam, ué, para eles não interferia mais. A Constituição brasileira é muito possessiva. Desde todos os governos civis que assumiram um país, nenhum deles implantou o regime socialista. Nem mesmo o FHC, mesmo ele sendo um socialista, ele não implantou o socialismo. Já com os últimos governos, nos últimos 13 anos, aí sim foi implantado o socialismo. Ou seja, as leis não precisavam mais passar pela autorização do povo. E o povo achava que existia democracia. A mídia fazia uma guerra cultural provocando os cidadãos a se manifestarem e lutarem pela democracia. Mas não existia mais ter como democracia. A Constituição era muito bem clara nisso. Os parlamentares criavam as leis e o povo não tinha autorização para interagir, interferir e interromper determinadas leis. Se entendem, na Constituição o povo é soberano, mas não tem o poder sobre os parlamentares que criam as leis. A Constituição Federal de 1988, ela deve ser renovada. Não há possibilidade de restaurá-la ou melhorá-la, pois ela ficará limitada se tentar implantar um sistema econômico mais liberal. A saída é uma nova Constituição Federal. A saída é uma nova Constituição Federal.